O que que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva? O que é mais idiota do que patentear uma luva?